E aí pessoal, a Wordap Zero na área, beleza? Galera, seguinte, voltando aqui, a série de reviews que eu tava trazendo para o canal, deu uma interrompida aí devido ao campeonato que eu tava fazendo com o CPT, e também doença nesse meio tempo. E agora eu tô voltando pra fazer essa review, peguei a conta emprestada do meu amigo Fortes, grande abraço Fortes, claro que aqui eu coloquei meu nick, né? Mas na verdade eu só tô usando aqui pra gravar, minha conta não é level 120, é 110, indo pra 111 e tal, 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 e eu não tenho todas as armaduras, por isso eu pedi emprestado pra ele pra gravar. Beleza, galera, seguinte, hoje tá fazendo o review da armadura apocalíptica, essa armadura aqui, que causa muita polêmica aí entre o pessoal, porque ela tem uns poderes bem OP's, né? Mas vamos lá. Bom, quanto a redução de dano, você pode ver aqui de balas e explosivos, ela não é tão boa quanto as demais, olha aqui, baluarte e patriotra, já bem à frente, né? Ela é uma... Cadê, meu Deus? Ela é uma armadura que não aguenta muito dano, mas enfim. A descrição, equipamentos para fim dos tempos, o portador da arma apocalíptica está protegido contra efeitos tóxicos ou danos de radiação, ou seja, é uma armadura que não tem o... Ela não causa efeito nela mesmo, entendeu? Suporte de uniforme, explode granadas, criando uma área tóxica, os inimigos dentro dela ficam envenenados, com movimentos reduzidos e sofrendo dano por um tempo. Meu, isso é a treva, cara. Jogar contra apocalíptico é chato demais. E eu deixo como dica para vocês aí, sempre tacarem essa granada, que é especial, vocês vão ver na gameplay, numa porta, entendeu? Num lugar de entrada, onde você sabe que a pessoa vai ter que passar por ali. Isso, meu, vai dificultar muito. Sua partida vai ser GG, com certeza. Habilidade aqui de recarga do uniforme, deixa eu dar uma carregada nela. Balas de urânio, de profundidade, atingem o alvo e também causam dano posteriores, ferindo o inimigo mais adiante. Então, se você ralfar o inimigo, ele também vai causar o mesmo efeito que a radiação, né? Essa granada aqui, ó. Essa granada causa o mesmo efeito se você ralfar seu inimigo usando a habilidade. Bom, galera, o que eu tinha para falar dessa review é isso. E agora a gente vai para a gameplay e, como eu disse, fica como dica aí, você tacar em uma área de entrada e saída, entendeu? E você sabe que ali vai ter uma movimentação. Então, não desperdice sua chance aí de fazer uma boa frag. Galera, conto com o like de vocês. Quem não é inscrito aí, se inscreva, ative o sininho e assista aos demais vídeos. Vou deixar a gameplay rolar. Eu espero que vocês gostem e aguardo os comentários. Mas é isso, tamo junto, valeu, falou, fui! Piu! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri